A Universidade Federal de Sergipe publicou um edital de convocação de alguns alunos que entraram na instituição pelo sistema de cotas. O objetivo é apurar as denúncias de possíveis irregularidades na autodeclaração de pretos e pardos. Esse procedimento vai acontecer nos dias 21 e 22 de janeiro. A recomendação é que os alunos convocados compareçam com os cabelos naturais, sem a utilização de qualquer tipo de maquiagem, óculos ou acessórios na cabeça. Quem não compareceu recusar a realização da filmagem, da confirmação, da autodeclaração, vai ser objeto de inquérito do Ministério Público Federal. As denúncias de que alguns alunos da UFS ingressaram na instituição fraudando o sistema de cotas para pessoas negras, pardas e indígenas, começaram nas redes sociais e chegaram ao MPF. Cerca de 200 denúncias foram formalizadas durante o ano passado. 2021 chegou com expectativa para o setor da educação, que tem sido bastante afetado desde o início da pandemia. Essa semana o governo divulgou detalhes sobre a conclusão do ano letivo de 2020 e o período de matrícula para o ano letivo de 2021. Eu vou chamar aqui o Anderson Barbosa, ele vai trazer mais informações sobre esse processo aí para a gente agora. Agora não é isso, Anderson? Isso, líder. Mais uma vez, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, olha, o ano letivo de 2020, a previsão é que termine agora no próximo dia 20 de fevereiro, cumprindo aí cerca de 800 horas, que é o mínimo da carga horária que está prevista aí na Lei de Diretrizes de Base. O que acontece nesse período desde março do ano passado, o Estado tem aí dado as aulas de forma remota para os alunos, tanto na capital quanto no interior. Aqui comigo o secretário do Estado da Educação, Josué Modesto, do Espaço Sobrinho. Muito bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Sergipe. Secretário, qual é a avaliação desse período, já desde março, que os alunos estão tendo aí a aula de forma remota? Foi de forma positiva, houve muitas perdas em relação ao conteúdo? Como é que podemos avaliar nesse primeiro momento aí? Olha, foi um exercício árduo de transformação de todo o processo educacional. Nós, como todo mundo, não estávamos preparados para essa transformação tão rápida, mas, felizmente, nossas escolas, muito comprometidas com a qualidade do ensino, com o compromisso social, tiveram imenso sucesso em adaptar seus projetos pedagógicos aos novos meios, utilizando uma multiplicidade de meios, desde internet, aulas veiculadas em TV, áudio, aulas veiculadas em emissoras de rádio, até a distribuição de material impressos. Então, houve todo um esforço de conversão do projeto pedagógico que pressupunha a presença física de todos os estudantes e professores, a interação física entre professores e estudantes. Isso foi interrompido, parcialmente foi retomado agora apenas para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, com todas as cautelas, e o balanço é que nós, com o prolongamento do calendário acadêmico, até fevereiro de 2021, nós encerraremos o ano de 2020 com aproveitamento, mas para garantir e aferir o aproveitamento, no início do ano letivo 2021, se fará uma avaliação diagnóstica do aprendizado de todos os nossos estudantes e teremos um bimestre de intensificação de aprendizagem, de revisão dos conteúdos das séries anteriores. E, posteriormente, o desenvolvimento normal, tanto quanto for possível, provavelmente ainda no formato híbrido, a depender da evolução e da autorização das autoridades de saúde. Para a secretária, nesse período foi fundamental que os alunos se empenhassem mais para acompanhar essas aulas de forma remota, como também dos familiares. Não esperar só que a escola, a escola fez a parte, levou o material, seja de forma online ou com os kits que o senhor falou, os kits impressos, mas fundamental esse empenho também do aluno e dos familiares. Certamente. E, nesse sentido, gostaríamos de apelar aos nossos estudantes, aos seus familiares, que os que ainda estão com dificuldades, que não fizeram todas as tarefas, que não acessaram todo o material, por favor, que o façam. Nós não podemos admitir essa ideia de ano perdido, vamos desistir, não. É preciso persistir. A educação, em qualquer circunstância, exige dedicação, exige esforço. E, como eu disse, no próximo ano, no início do ano letivo 2021, nós teremos esse período de recuperação, de revisão, de intensificação de aprendizagem. Porque foi um ano muito difícil para todos nós e, provavelmente, essa situação se prolongará nesse ano também. E a pandemia bagunçou aí o calendário dos alunos, tanto é que até o próximo dia 20 de fevereiro, eles estarão aí tentando concluir o ano letivo. Algumas escolas já estão até encerrando, né, secretário, inclusive? É, dependendo do cumprimento, do êxito, as escolas têm situações distintas. Nós tivemos escolas com elevadíssimos índices de adesão dos estudantes no cumprimento das tarefas e, portanto, a carga horária está completando, ou completou, essas encerram. Outras com maiores dificuldades vão implementar até o período previsto em fevereiro. Agora, você que é aluno, não está acompanhando o Bom Dia Sergipe, ou mesmo tem algum familiar matriculado na rede estadual, é bom ficar atento porque já vai começar aí também, quer dizer, em março tem o início aí das matrículas do ano letivo. Como é que vai ser esse calendário aí, secretário? É, de 1º a 15 de março é o período de esforço de matrícula. Nossa matrícula é sempre aberta ao interesse público, mas há um período de matrícula inicial, de esforço, de formação de turmas. Isso acontece de 1º a 15 de março. Nossa matrícula é sempre online, certo? Dá até mais segurança nessa letária em tempos de pandemia. Exatamente. Felizmente, ela já era online, né? Enfim, é interessante observar a portaria, estabelecendo os procedimentos para acesso às nossas vagas, que são públicas, mas dependem fundamentalmente do acesso ao nosso sistema no período de abertura, a partir do dia 1º de março. E dia 22 já começam as aulas aí presenciais, seria isso? Bom, o quanto é presencial depende da autorização das autoridades de saúde. No momento, só temos autorização para o 3º ano do ensino médio, certo? Com todas, mesmo nesse caso, com todas as precauções, certo? No próximo ano letivo, no momento do início das atividades, as autoridades sanitárias, o Comitê Técnico e Científico, que acompanha a situação da pandemia, sinalizará quanto poderemos ter de atividades presenciais. Se não for possível ampliar atividades presenciais, continuaremos nesse modelo híbrido com este percentual ou com o percentual determinado pelas autoridades sanitárias. Agora, secretário, para o pessoal que nos acompanha, fica até mais tranquilo. As escolas, como é que está a estrutura? Está preparada para receber esses alunos, tanto nos quesitos de protocolos de segurança, por causa da Covid, e também em toda a estrutura? As nossas escolas passaram por um processo intenso de adaptação. Nós, durante todo esse ano, tivemos também um processo muito contínuo, vigilante de contratação de professores, substitutos, de executores de serviços básicos, de merendeiros, enfim, todas as lacunas que foram surgindo no quadro do pessoal, nós estamos tentando supri-las instantaneamente, mesmo com as atividades, digamos assim, presenciais suspensas. Nós não negligenciamos no sentido de formar e manter completo o quadro de pessoal. E, do ponto de vista das adaptações físicas, as escolas passaram por processo de reformas e de aquisição de insumos e equipamentos de uso individual, de uso coletivo, para dar a devida, para se adequar ao protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades de saúde. Então, elas estão preparadas. Todas as escolas hoje dispõem de recursos em conta, certo? Para a execução pela própria escola da aquisição e manutenção desse suprimento de insumos. Muito obrigado. Bom dia, secretário. Eu que agradeço. Muito bom dia. Então, só reforçando aí, as matrículas para o ano letivo 2020, que começam lá para o dia 20, 22 de março, começam dia 1º, matrículas, de 1º a 15 de março, totalmente online para os alunos da rede estadual. Ficou alguma dúvida? Quer tirar com a Secretaria da Educação? É só ligar para os números. 9-9191-3312. 9-9191-3312. Ou ainda o 3194-3376. 3194-3376 até as 5 da tarde. E dervanha com você. É isso, secretário. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. É claro que a gente vai acompanhar, né, Anderson? Continuar acompanhando todo esse processo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.